Fala galera Alvinegra! Hoje temos uma notícia que vai deixar todos os torcedores do Ceará em êxtase. Estamos falando de Cristian Barleta, que tem sido um dos destaques do nosso time recentemente. O jogador chegou com o status de contratação cara, e agora está mostrando todo o seu potencial. Querem saber o que ele tem a dizer sobre esse momento incrível? Cristian Barleta, que foi a segunda contratação mais cara da história do Ceará, com um valor de 6,6 milhões de reais, está vivendo um retorno triunfal aos gramados. Ele passou um período sem atuar no Corinthians, mas desde que chegou ao nosso vovô, tem sido decisivo em campo. O atacante já esteve em campo em cinco oportunidades com a camisa alvinegra e marcou gols em três delas. É ou não é motivo para comemorar? E ele mesmo comentou sobre esse momento, estou muito feliz com esse começo depois de um tempo sem atuar, é muito bom voltar e voltar bem já marcando gols, espero que continue. Foi assim para ajudar o Ceará a conseguir o acesso. E falando em Corinthians, lá ele não recebeu muitas oportunidades, atuando em apenas cinco jogos nessa temporada. Isso gerou questionamentos por parte de alguns torcedores corintianos nas redes sociais. Mas aqui no Ceará, ele encontrou um espaço para brilhar e tem correspondido. Cristian Barleta também comentou sobre a decisão de vir para o Ceará, que foi algo muito pensado e debatido com sua esposa. Ele disse, e eu vejo como um acontecimento muito positivo para minha carreira, isso foi algo de muito debate com minha esposa para tomarmos a decisão certa e com certeza foi essa, estou muito feliz aqui no clube e na capital e espero continuar aqui por um bom tempo. E aí, torcida alvinegra, o que vocês acharam desse momento incrível do Cristian Barleta? Será que ele vai continuar sendo decisivo para o nosso Ceará? Deixem suas opiniões nos comentários, queremos saber o que vocês estão pensando. Vamos juntos torcer para que ele continue brilhando com a camisa alvinegra. E aí, vamos lá.